Que bom que eu achei que a camomila não ia fazer muito perfeito, não. Foi meio placento, então. Não, tá... Enfim. Desabafei, precisava desabafar. Novo dia e... Obrigado. É nóis. E o que vocês fazem? Você quer ir lá ver como os meninos estão? Ó, agora que você sabe que você é você, você ainda é milo, mas tô pra você. Eu puxo assim do meio da minha cestinha. Uma florzinha. Obrigado, Bárbara. É uma margarida? É. É uma margarida. Nossa, mas essa aqui pra colocar no ar. Pega a menorzinha lá. Você tem certeza? Uai, agora que você sabe a verdade, não tem porquê não, né? Meu pai não vai... Ô... Eu vou guardar ela comigo e... Ah, faz o que você quiser, só um presente, você decide. Obrigado. Eu não vou esquecer dela. Bota no seu inventário aí. Carga 3 emocional, né? Carga 3 emocional. Carga emocional. Você contraiu depressão. Você guarda a flor e vocês vão pra onde ou fazem o quê? A gente vai andando até... Vamos até a porta da mansão, então, ver os garotos ali? Já tá até tarde, não sei se eles já saíram da mansão, mas eu acho que não. Duvido que eles vão pra... Deve ser cerca das... Deve ser pó. Deve ser cerca das...